Olá, aqui é o André Luiz do vendadosoftware.com.br e o que eu quero compartilhar com você é uma sacada que eu dei ontem para o pessoal da clientesmile.com.br O Ricardo e o Alexandre, são clientes, entraram agora recentemente para o curso Venda de Software na Prática e eu entreguei para os 10 primeiros inscritos uma hora de consultoria onde eu pudesse receber a partir deles uma apresentação do software que eles desenvolveram e aí a partir dali desenvolver com eles algumas formas mais rápidas de eles mudarem o processo atual de venda deles para conseguirem ter resultado até mesmo antes de acabar as 10 semanas do curso do Venda de Software na Prática uma sacada que eu passei para eles ontem eu quero compartilhar com você nesse vídeo durante essa uma hora de conversa o Ricardo me mostrou a apresentação o Alexandre também é um dos sócios da empresa ele estava me mostrando como é que eles fazem a apresentação e ele me mostrou a parte técnica do software como é que é o processo e antes de falar para você qual é a sacada que eu passei para eles eu preciso explicar o que é o clientesmile.com.br já fazendo aqui um jabá para eles se você quiser obviamente conhecer a solução deles é só entrar no link na descrição desse vídeo então a clientesmile, o que eles fazem? eles comunicam que eles têm uma solução um software que faz pesquisa e que entrega para o cliente que utiliza essa solução uma percepção do que o cliente acha deles até no cartão aqui do Ricardo está escrito saiba o que o seu cliente pensa sobre a sua empresa isso é fantástico porque às vezes um estabelecimento ou um restaurante ou qualquer empresa na verdade quando passa por um mau atendimento as pessoas hoje estão muito mais propensas a reclamar na internet tirar uma foto, fazer uma reclamação do que simplesmente fazer uma reclamação interna imagine então a possibilidade do seu cliente ou qualquer cliente de um restaurante assim que ele experimentou o serviço receber ali um SMS e poder responder uma pergunta e a partir dali o próprio dono, o gestor da empresa faz uma ação caso ele perceba que não foi feito um bom serviço então a sacada que eu quero passar aqui para você é que você tem que comunicar para o seu cliente o que você entrega e o que você entrega não é o software você entrega o fim que é o que o software proporciona para o seu cliente final então no caso do cliente Smile ele entrega dados ele entrega informações sobre o que o cliente pensa sobre o negócio que está usando a solução deles e é por isso que muitas vezes as pessoas acabam dizendo que é difícil vender software porque você está comunicando algo que é intangível então é mais fácil você tangibilizar o que você entrega e o que você entrega é resultado eu espero que você tenha gostado dessa sacada e que possa compartilhar com a sua equipe para vocês melhorarem a performance de vendas da empresa de vocês e eu quero que você siga e se inscreva compartilhe esse vídeo com seus amigos para nós fazermos juntos desse o maior canal de conhecimento em vendas de software do Brasil um grande abraço e até breve E aí E aí E aí Obrigado.